Bom, galera, eu tava vagando por aí com muita vontade de jogar Pixelmon, vocês sabem que eu gosto muito de Pixelmon Até que eu achei o melhor servidor de todos, galera, sim, mano, o Poké Champions Esse servidor é muito da hora e eu resolvi fazer um vídeo pra todo mundo conseguir jogar, pra quem gosta de Pixelmon e etc Porque, sério, realmente vale a pena jogar aqui Então chega de enrolação e vamos dar uma apresentada aqui no servidor pra vocês, mano É um servidor muito, 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 muito massa E também, galera, é um servidor novo, mano, então também não tem tantas pessoas assim jogando Então é bom que vocês entram aí, jogam, fazem amizade, etc Então isso é bem da hora, galera Primeiramente eu vou mostrar aqui pra vocês que tem o Barra Kits, galera Que é o Barra Kits, ele é bem massa, como você pode ver, tem o Kitsafira, tem o Kitsubi Tem o Kits Diamantes, o Semanal, o Diário e o Inicial Mano, eu vou pegar o Inicial, o Diário e o Semanal, galera, até porque eu posso pegar todos Como você pode estar vendo, eu já tenho aí o Gratiball, Poké Bola Normal, Hurricane, Revive Eu tenho essa picareta inicial também, Ultra Ball e essa bota que se você coloca, você fica bem mais rápido, galera Ah, e eu vou mostrar pra vocês O meu Pokémon Inicial foi o Groken, mano Aí vocês vão falar, por que foi o Groken? Ele veio o Shiny! Ele veio o Shiny, galera Eu não tinha visto isso, mas eu peguei um Groken Shiny Tá, poxa, olha, mano, olha que da hora, galera Ai, que bonitinho, velho Vocês vão falar por que você pegou ele? Porque é um Pokémon que eu gosto muito, tá ligado? Ele é bem massa Eu acabei zerando o Pokémon Surround e eu usei ele como inicial Ele é muito da hora Vamos ver aqui os status dele aqui rapidão Tá, ele é relaxado, galera Ele não tem tanto Speed, por aí tem defesa É mais ou menos, né, galera Eu gosto de Pokémon com Speed, mano Então, bom, é isso Também tem vários outros kits Eu vou mostrar aqui de novo pra vocês aqui os kits, mano Que mostra o que ganha, não mostra? Não, não mostra o que ganha Esse aqui, ó Ah, esse aqui é pra próxima página, mas ainda não tem Esse aqui é pra voltar O quê? Ah, o barra menu Bem da hora, galera É porque eu sou meio burro, né Vocês sabem como funciona aqui o canal, galera Beleza, galera Tem o barra voltar, mano Que o barra voltar é pra você pegar suas recompensas, mano Então você vem aqui e dá um barra voltar Aí você vai conseguir pegar a recompensa Membro, Safira, Rubi, etc, tá ligado? Isso aqui já são de Vips Então, bom Aqui, ó Ultra Ball 2.000 coins E duas vezes voltou-se raro, galera Então é bem da hora aqui esse negócio, tá ligado? Bem massa mesmo, tá? Agora eu vou mostrar a melhor parte, galera Que é o barra UARP, mano Sério, tem o barra UARP Que ele é bem da hora Calma aí, escrevi errado Ai Burrão Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, galera Barra UARP Torneio, mano Cara, é muito massa Como você pode tá vendo ali, ó Já tá escrito ali, ó É Montaip Fantasma Para mais informação Entra no Discord Barra Torneio Dia 9 do 4 Às 19 horas Olha aí, galera Um torneio valendo um Giratina, mano Olha isso, velho Vai ter um torneio muito da hora Então é o bom que vocês vão conseguir jogar aí, ó Aí mostra lá Campeonatos semanais realizados aos sábados É, aquelas premiações de qualquer informação É no Discord, mano Como você pode tá vendo aqui É bem da hora Tem bastante coisa, cara Só de ter esses torneios Olha lá, mano Batalha Pokémon Pá Só de ter esses torneios E etc, mano Valendo prêmio É muito É muito É muito Massa, tá ligado? Tipo É bem da hora mesmo É bem completinho, cara Que nem eu Eu sou bem competitivo, mano Sendo bem sincero No Pixelmon No PVP Em tudo Eu sou bem competitivo Só de ter esse negócio de torneio Eu vou gostar muito Nossa, até o... Beleza O carro aqui atrás confirmou, né, mano Passou acelerando aqui Parecia o Brian, mano Brota É o Brian Beleza, galera Agora eu vou voltar aqui pro spawn, mano Porque eu quero fazer uma coisa muito da hora Eles vão falar Crazy, o que você quer fazer, velho? Mano, eu quero abrir as caixas lendárias, galera Como eu tenho tag youtuber, mano Você também pode ter a tag youtuber Você consegue abrir as caixas lendárias, mano Eu só quero descobrir onde tem as caixas lendárias aqui Na real não é aqui, mano Mas por aqui tem as caixas lendárias, velho Eu vou dar uma andada no servidor Até o bom que eu vou conhecer até um pouco melhor, mano E cara Ah, de lá não pode passar Entendi então Não posso passar pra lá Ah Beleza Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Galera, depois de algum tempinho Eu descobri como faz, mano Você vem aqui em barra warps Aí você vem aqui e abre as caixas, galera Sim, mano Tem umas caixas muito massas Como eu sou youtuber, tem algumas caixas lendárias E eu quero tá abrindo Olha lá, velho Nossa, que massa, mano Olha aqui Caixa lendária Opa Clica com a mão no botão direito Com a chave Aí Mas aqui, ó Chave lendária, galera E toma, viu? Vamos ver o que eu vou pegar Vamos ver o que eu vou pegar Galera, normalmente eu sou bem sortudo, mano Mentira Normalmente eu sou bem azarado E... O que eu peguei? Cara, eu peguei alguma coisa Calma Eu tenho que descobrir o que eu peguei, galera Cosmético Warp lendária Chave skins, velho Cara, como eu vejo o que eu peguei? Cartão de coin Eu peguei um lendário Eu peguei um Krillin Nossa, um Krillin Nossa Galera, esse daqui serve pra fazer uma fusão, mano Caraca, velho Olha que massa, mano Olha que massa, mano Que da hora, galera Serve pra fazer a fusão, mano Esse daqui, mano É muito top É, ele também veio relaxado, velho Nossa, mano Os Pokémon aqui É, mas os ataques vêm nice, hein, galera Tá, puxa Só ataque bom, mano Só ataque sensacional, velho Nossa, mano Cruze é forte com hash Caixa de aves Eu tenho negócio com caixa de aves? Cosméticos Warp lendária Deixa eu ver Se eu consigo Não, eu não consigo aqui Caraca, eu quero ver, né, mano Né, eu não consigo, mano Cartão de coin Eu tenho três Nossa, eu tenho muitos coins, mano Tenho muitos coins, velho Muitos, muitos, muitos coins Aqui é de skins, galera Aqui, calma aí Chave de skins Nossa, esse daqui é muito massa, cara Mano, é muito da hora jogar Proxelmol, velho É muito da hora jogar Proxelmol, velho De verdade, velho Cara, eu amo jogar Proxelmol, mano Vamos lá O que que eu peguei? Uma skin outer O que que é isso? Ah Deixa eu ver Nossa, ó Que da hora Barra Poker skins Vamos lá Outer Vamos lá Deixa eu ver Slot 1, slot 2 e slot 3 Que massa, velho Caraca, mano Que da hora, galera Ó, isso daqui é interessante, mano Ó, isso daqui é É interessante, velho Caraca Eu gostei disso, mano Caraca Meu Pokémon vai ficar com a skin do Greninja, tá ligado? Que podia ser um Ratatá Ele vai ficar com a skin do Greninja, mano Cara, eu literalmente gostei, mano Agora, galera O que eu mais gosto mesmo dos mundos de Pokémon Não, ele vai jogar Qual Pokémon jogou aqui? Ah, não jogou nenhum O que eu mais gosto dos servidores de Pokémon É a zona Safari, galera A zona Safari é muito da hora, mano Aqui tem os Spawners O louco Selva, ó Na selva tem Snive Mano, eu vou entrar em tudo Se pá, mano Calma Snive, mesa Como faço pra entrar? Ah, fogo Eu achei que isso só mostra, né, mano Ah, não Aqui mostra os Spawners, mano Calma, ainda não tô indo lá Beleza Aqui na selva Vem Snive, Trico, Chicorita Tela, Tad, Tad, Gela Bulbasar Breath Pro Tchau, galera Eu não vou ler todos, não, mano Eu não vou ler todos, não Mas aqui no bioma de mesa Tem, ó Tem Arbitar, galera Aqui em montanha Será que vai ter Riolo, mano? Vamos ver se vai ter Riolo É que Riolo é bem raro, né, galera Então vai ser bem difícil Ver um Riolo, mano É, mas aqui, pá Deserto Ó, tem um Axel Água Cara Mano, bem da hora, mano Gelo, pá Fogo Mano, massa, velho Massa, massa Aqui tem a zona Safari Vamos lá E pra zona Safari Ah, calma aí Passa Safari, galera Eu tenho um Passa Safari Como assim, mano? Ative um Passa Safari Calma Aí, Passa Safari Ative um Passa Safari Pronto Caraca, galera Isso aqui é bem legalzinho, mano Zona Safari Vamos lá Zona Safari é como os portobiomas Ah, agora eu vim aqui Beleza, vim aqui Acho que agora eu vou ter que escolher, mano Deixa eu ver Mapa Safari Não, eu tô aqui na zona Safari Galera, essa é a zona Safari, mano Caraca, velho Mano, agora é massa Eu sou meio burro assim Eu sou meio lerdo O Safari é composto por oito biomas Aqui só explica E aqui é ir para Safari Então eu consigo Mano, vim aqui explorar, velho Pra quem não sabe, galera A zona Safari serve pra você capturar Pokémon, tá ligado? Tipo, aqui que você vai encontrar Pokémon Vai capturar e etc Que nem ali já tem um Pidioto, mano Caraca, mano Que incrível, velho Tá, o que que ele põe? Ô, louco, mano Esses Pokémon bonitinhos aqui Cara, eu queria pegar um Pokémon, velho Eu, eu, ô Nossa, velho Tem uns Pokémon insano aqui, mano Cara, eu vou pegar o melhor Pokémon do mundo Foi mal, velho Deixa eu ver O melhor Pokémon do mundo, né? Óbvio que é você, Ratatá Vem, Ratatá Vem pro pai, vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai Peguei o Ratatá Peguei o Ratatá Peguei o Ratatá, galera Peguei o Ratatá Agora vocês vão ver o que que é da hora, galera Ó Barra pouca skin Ativar skin Slot 3 Toma Tá O que que eu vou fazer agora? Tá Eu não entendi muito bem Deixa eu ver Skin do Ratatá Calma, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, galera Que é pra mudar meu bagulho Que é o... Pera aí Aí, galera Mudei, vamos ver agora Vai tá com... Ah, eu ainda não sei usar esse negócio Mas enfim, galera Vai ser muito da hora, mano Nossa, mano Agora Cara, eu quero ver o negócio da... Da pasta... Do pasta de batalha, mano Mas aqui tem um negócio aqui chamado pasta de batalha Ó, pasta safari Calma Ah Beleza Barra menu Abrir Barra menu Vamos ver que é o negócio, velho Tem um negócio... Mano, é muito... Mano, é muita coisa, velho É muita informação, galera Por isso que eu gostei daqui, velho É muita informação, mano Loja Regras Rotação Mercado Mundial Warps Kits Hunt Eventos Loja Cash Tutorial Loja Promocional Troca de Orbs Lendárias Cara, é muita coisa, mano Nossa, mano Calma aí Barra loja Vamos lá Barra loja Ô, máquina Pokébolas Vendas Reprodução Nossa, galera É muita coisa, velho Ó, tem até itens, mano Tem pedras Nossa, é muita coisa, galera Pera aí Tem o barra também Mercado Calma, calma Barra mercado Vamos ver aqui Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá Tá, poxa Que da hora, velho Nossa, mano Warp Missões também, galera Warp Missões Cara, aqui Aqui é da hora, velho Aqui é onde a brincadeira gosta Mano, o server tá muito completinho, galera Tá muito completinho, mano Caraca, eu gostei, velho Tá muito completo, mano Ó, bem-vindo às Missões Diárias As Missões Diárias tem chance de dropar Orbs Lendária O Grupo VIP tem aumento de ganho Mano, olha É muito completo, mano Premiação Olha isso, velho Mano, é muito massa Será que as Missões Diárias, tipo, são... Deu o quê? Level 100 Acho que, tipo, as Missões Diárias devem ser lutar contra esses bichos, etc Mas, cara, mano, é muito massa, velho Nossa, mano Ai Beleza, aí foi meu PC, galera Pô, meu PC também é meio ruimzinho Ó o cara com um Sharnes aqui, mano Isso, o cara com um... Nossa, um Sharnes aqui À vontade Tranquilo e favorável aqui Só lutando contra um Sharnes e pá, mano Caraca, mano Só que não é nem o melhor, galera Ô, qual vai ser o nível disso aqui? É tudo nível 100, galera Desista Sabe qual é o legal, galera? É o Barra Ginase, mano Porque, cara, quem gosta de Pokémon Sabe que, tipo, o bagulho é Ginásios, na real Sabe que o bagulho é muito da hora, velho Ah, mano Acho que é porque eu tô aqui, velho Vou ter que sair, mano É, galera Eu descobri que eu sou burro, mano Esse Barra... Nossa, meu PC tá lagando Esse Barra Ginásios aqui, galera Era pra ver os negócios do Ginásios Porém, eu já tô aqui no Ginásio Que nem... Esse aqui, provavelmente, é o Ginásio de Água Aí tem os Pokémon Pá, aqui de Água É bem legalzinho Eu não tinha entendido ainda Agora eu tô entendendo, tá ligado? Eu entendi o mundo Aqui é o Ginásio de Fogo Meu Deus, PC Para de lagar, por favor Aqui é o Ginásio de Fogo Como vocês podem estar vendo Então, tipo, bem massa mesmo Não tem como ver os Pokémon de Fogo Até porque tá cheio de lava, né? Pô, quem é deixar os Pokémon ali na lava Aqui é o Ginásio de Grama Que, pô, tem um Mega Arceus Não, não vai existir Mega Arceus, né? Mas tem um baita Arceus Cara, meu Mine tá travando a cada segundo Meu Deus, mano Calma Calma Nossa, mano Meu Mine travando a cada segundo, galera Meu Deus, foi mal, galera Porque o meu PC tá meio ruim Meu PC, mano Tá meio ruim Já avisei que vai dar merda isso Aí, galera Meu PC destravou um pouco, mano Nossa, o cara não para de batalhar Aqui é do tipo elétrico Caraca, mano O cara ali tá insano por batalha, velho Beleza Esse aqui é de qual tipo? Mano Mas deve ser tipo Dark, galera Sendo bem sincero, velho O pior é que todos são level 100, mano Então o servidor Pior não, né? O melhor Então vai ser bem difícil de zerar aqui E esse aqui é o último final Oh, deu um ro-ro aqui, velho Esse aqui deve ser do tipo Sei lá, voador, mano Bom, só chutei, velho Bom, e galera Agora eu vou falar pra vocês O sistema dos lendários, velho Galera, agora eu vou explicar, mano O spawn de lendários, velho Sim, mano Tem o spawn de lendários Se você dá um barro a votar Com as metas de votos O lendário pode spawnar na zona safári Sim, galera Pode ter lendário na zona safári E também, mano O servidor em si A cada duas horas Tem a possibilidade de vir algum lendário, mano Então tipo, você vai estar jogando de boa Passou duas horinhas Pum Sujou um lendário, tá ligado? Então, mano É um pouco difícil A chance de spawnar um lendário na zona safári Porém, um lendário pode sim Spawnar na zona safári, tá ligado? E esse servidor é muito da hora É muito completinho mesmo, mano Muito completinho mesmo Se vocês apoiarem muito a série Não, a série não, né? Mas se vocês apoiarem muito Eu posso fazer tipo a ideia de fazer uma série aqui Juntar uma galera e etc Até porque é um servidor bem legal Um servidor bem interessante E bom, mano Na moral Gostei muito 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 De jogar aqui nesse servidor Eu espero que vocês gostem também De jogar no servidor Então aqui na descrição vai ter o IP, tá ligado? E o Discord Então entra aqui, mano Faz amizade Joga Porque o servidor tá muito massa, mano Tá incrível mesmo, galera Então é isso, mano Tamo junto Um forte abraço E é nóis Tchau 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 Tchau